Infelizmente no futebol, pra alguém sorrir, outra pessoa tem que chorar. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não liga pra minha cara de sono, eu literalmente acabei de acordar pra gravar aqui pra vocês. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o jogo, sobre a final de ontem, da taça da liga entre o Porto e o Sporting. Lembrando que eu vou falar alguns pontos aqui do jogo, vou dar uma resumida do que que eu achei e se eu deixar passar alguma coisa que você acha importante, comentem aí também que os comentários fazem parte do vídeo aqui, beleza? Já vou deixar uma frase aqui no começo, que é aquela famosa frase O jogo só acaba quando o juiz apita. Porque eu juro pra vocês, ontem assistindo o jogo eu falei, mano, o Porto vai ser campeão. Porque até os quase 90 minutos do segundo tempo, tava ganhando. Mas cara, o jogo só acaba quando o juiz apita. Bom, no primeiro tempo ali do jogo, eu achei que o Sporting entrou melhor no jogo do que o Porto. Tanto que ali no primeiro tempo, o Sporting teve 5 arremates, 5 chutes ao gol e o Porto teve só um. Só que teve um perigo de cada lado ali. O Sporting no finalzinho do primeiro tempo quase abriu o placar com uma falta do Bruno Fernandes. Eu vi essa falta e falei, caraca, mano, que falta bonita. E o Porto também quase abriu o placar um pouco antes, quase entre aspas assim. Foi um cabeceio bem perigoso ali no ataque do Porto. E esse foi o primeiro tempo. O Sporting jogando um pouquinho melhor que o Porto, criando um pouquinho mais. Só que teve uma chancezinha ali pra cada lado, mais perigosa pro Sporting. E aí eu não sei o que o técnico do Porto falou no intervalo pros jogadores. Que o Porto voltou, tipo, bem melhor pro segundo tempo. Criou bem mais oportunidade no segundo tempo que o Sporting. Tanto que eu acho que o goleiro do Sporting, o Renan, eu acho um baita goleiro, mano. Eu não sei futuramente, é bom ficar de olho nesse goleiro aí. Mas olha como que o mundo dá voltas, né? Depois o Porto continuou no ataque ali. E após um cruzamento, o Renan foi defender a bola assim. Eu acho que ia agarrar ela, não sei. A bola bateu mais pra cima aqui no peito dele, perto do pescoço. E sobrou ali pro Fernando. Num bate e rebate ali na área. Pro Fernando abriu o placar pro Sporting aos 78 minutos ali do segundo tempo. Aí o jogo começou a pegar fogo de novo. O Sporting voltou indo pro ataque. O Porto também ficou um jogão. E aos 89 segundos do segundo tempo, cara, teve um pênalti a favor do Sporting. Pra mim esse jogo não teve polêmica nenhuma. Foi pênalti, tá? O jogador do Porto foi tirar a bola chutando esse pulo alto. Só que o jogador do Sporting, ele tirou a primeira bola. Teve mais tempo, mais reação, né? E chegou um pouco atrasado o jogador do Porto. E ele meteu o chute na perna do jogador do Sporting. Então realmente foi pênalti. Aí o Bas Dost, eu acho que é assim que fala. Empatou de pênalti ali aos 90 minutos do segundo tempo. O juiz deu mais 6 minutos de acréscimo ali pra ter um finalzinho de uma emoção, né? E o Sporting quase virou no final, mano. Faltando um minuto, um minuto e meio. Quase que virou ali no finalzinho. Resumindo, foi um jogão de ambas as partes. No primeiro tempo o Sporting jogou um pouquinho melhor. No segundo tempo o Porto jogou bem melhor. E, cara, eu queria que tivesse prorrogação esse jogo. Que ia ser um jogão com prorrogação também. Mas infelizmente não tem. Foi direto pros pênaltis. E aí, meu amigo, brilhou novamente a estrela do Renan. E também teve um pouco de sorte, né? Porque o Felipe e o Éder Militão, eles chutou pra fora. O primeiro pênalti que bateu foi o Bas Dost, do Sporting. Ele que fez o gol de pênalti no jogo. Também marcou novamente. Depois bateu o Alex Telles. Marcou também. Depois o Coates errou pro Sporting, mano. Então quem saiu na frente nos pênaltis foi o Porto. Depois o Éder Militão também errou pro Porto. Então ficou igual um gol pra casa. Aí foi lá o Bruno Fernandes, que quase fez o gol no primeiro tempo. Fez o gol de pênalti também. E aí começou. O Porto já não acertou mais nenhum pênalti depois disso. O Hernani chutou. O Renan fez uma defesaça. Depois o Nani, que eu achei que jogou muito jogo também. Fez um gol pro Sporting. E aí era ou fazer ou errar. E quem foi bater foi o Felipe, que infelizmente chutou no travessão a bola. E o Sporting foi campeão. Muita gente inscrita aqui do canal que me segue, é dorcedor do Porto lá no Instagram. Me mandou mensagem falando que o jogo foi um pouco injusto, porque o Porto jogou melhor e tal. Não adianta o cara jogar muito, só que ele não matar o jogo, não fazer gol. Então assim, tem que ter competência. O Porto jogou muito no segundo tempo, porém não matou o jogo, cara. Ele abriu o placar, deveria ter matado o jogo. O Renan também defendeu muito. Parabéns ao Sporting, campeão da Taça da Liga. Duas vezes seguidas, né? Que ganhou da última temporada também. E ganhou essa. Resumindo, foi um jogão. Consegui assistir pela primeira vez no emulador aqui de Android. Porque não passa em nenhum canal no Brasil. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu também, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Comentem alguma coisa se eu deixei passar algo. E até o próximo vídeo. E tchau.